Hoje eu vou te ensinar a como colocar o som de radinho com o toque do WhatsApp E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, sem mais enrolação Já deixa o like, se inscreva no canal e simbora para mais um tutorial A primeira coisa galera que você vai fazer é abrir aí a Google Play Store do seu smartphone E vai estar pesquisando esse aplicativo aqui, que é o Zed Então você vai fazer a instalação desse aplicativo Aplicativo instalado, agora é só você abrir E aqui pessoal, você vai ter que permitir as permissões para o aplicativo Lembrando que ele vai aparecer alguns anúncios, se aparecer você pode fechar Olha, o aplicativo vai carregar aqui, aceitar e continuar Olha pessoal, muito simples, muito rápido e muito fácil Lembrando, se você é novo, já se inscreva no canal e deixa o seu like Está carregando aqui por enquanto Vou clicar nessa opção aqui agora de Desigree, no caso Olha, beleza, já abriu aqui o aplicativo Tem muitos papéis de parede, muito bacana esse app E é só você tocar nesses três pontinhos logo acima Então você clica nesses três pontinhos do lado esquerdo E aqui você vai clicar em Toques Então toque em Toques E aqui pessoal, você vai estar aí procurando o toque do radinho Então por enquanto está carregando Já carregou e aqui vai aparecer o radinho É só você clicar em cima E pessoal, é muito simples Você vai clicar nesse ícone aqui de baixar E vai clicar na opção de configurar notificação Então clica aí na segunda opção de configurar notificação Olha e pronto né A partir de agora você vai aí permitir Olha, procura aí o aplicativo Zed Então você vai procurando o aplicativo aí Que a gente fez a instalação dele Já achei ele, está logo abaixo Pronto, vou voltar agora E galera, a partir de agora Você acabou de configurar o toque do radinho aí Como toque de notificação do seu WhatsApp E a partir do momento que uma pessoa te mandar mensagens Você vai ouvir o toque do radinho Para isso você vai pressionar aí o WhatsApp Vai clicar em cima desse ícone logo acima E em seguida Você vai estar ativando todas as notificações Então você tem que ativar todas as notificações Para ver se está tudo ativado direitinho E deixar sempre o celular aí No som, beleza? Sempre deixar o celular com som Então esse foi o tutorial Se você tiver gostado Deixa o like, se inscreva E eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo 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 Obrigado.